E como será esse ano? Eu não sei prever o futuro, mas eu acredito no Dharma e na lei verdadeira, que é o ensinamento de Buda, que tudo que existe tem uma causa e uma condição que vai ter um determinado efeito. Que causas e condições nós criamos, não só o ano passado, mas com a nossa vida, não nos últimos quatro anos, nos últimos anos da espécie humana no planeta, nos últimos milhões de anos, mil anos, dois mil anos, cinco mil anos, que causas e condições nós temos criado e os resultados virão de acordo com essas causas e condições. Mas isso não é um sistema fechado, hermético, que não pode mudar. O que nós podemos fazer hoje é mudar a nossa maneira de ser, de pensar, de falar e de agir e nós transformamos o resultado de karmas criados lá no passado. Podemos transformá-lo para um karma benéfico ou prejudicial, vai depender de nós. O que vai ser esse ano? O que nós fizermos que esse ano seja? Então eu estava falando com a minha superiora hoje, eu sempre a cumprimento no ano novo. Feliz ano novo. Akemastê omedeto gozaimasu. Akemastê quer dizer abriu-se. E omedeto gozaimasu, o olho sai para fora. A gente acha uma coisa bonita, né? Ai, ficou colhão, né? É mais isso. Que alegria, né? Que desabrochou o ano novo. E nós tivemos um desabrochamento bonito aqui no Brasil, com a posse da nova presidência. Uma alegria muito diferente de tudo que foi acontecendo, né? A questão da faixa, que a gente estava preocupado, como é que veio essa faixa? E deu uma faixa diferente, parece feita à mão, né? Feita com carinho por pessoas. E eu notei que até a faixa é um pouco pequena para ele, né? E eu fiquei pensando, nossa, o presidente Lula engordou. Porque quando eu o visitei em Curitiba, ele estava bem magrio, né? Mas agora ele está mais barrigudinho. Mas eu acho que a faixa não foi feita quando ele estava em Curitiba, né? E acredito que tem um significado isso. Que, na verdade, ele representa alguma coisa que não é só para o Brasil, né? É maior do que nós e do que o povo brasileiro. Esse pensamento de sustentabilidade, de acabar com as desigualdades. Não é uma coisa que acontece só aqui, ela acontece no mundo todo. E como é que a gente faz para que haja mais simpatia, mais empatia, que haja menos tantas diferenças, pessoas passando fome, morrendo de fome, pedindo ajuda, e outras pessoas comprando coisas em exagero. Sempre haverá pobres e ricos. Jesus já dizia isso, né? Mas não precisa ser miseráveis, né? Pessoas que não têm nada para comer, nada para beber, não têm saneamento básico, enquanto outros estão jogando coisas fora, né? Então ele tem muita razão, ele ficou comovido, e eu entendo, porque ele é, acho que há dois anos mais velho do que eu, a idade da minha irmã, eu acho, nós somos da mesma geração. E as pessoas da nossa geração, a gente vai vendo, por exemplo, agora, né? Teve pessoas da nossa geração que morreram esse ano. A Gal Costa, por exemplo, né? O gato não fica louco aí. Tem um gato louco aqui pulando. Peraí, filho, isso daqui estraga. Você suceva o que é, Tiago? Que isso? Nossa, hoje a Monja Zentiu pediu para o Charlie vir para cá, mas cedo ele dorme aqui na biblioteca, sabe? Mas hoje ele está louquinho, porque acho que eu estou aqui, e ele quer ir para lá de novo, mas lá ele não pode ir agora, porque um cachorrinho entrou lá. A vida é uma maravilha. Ai, vai. Mas enfim, então tem uma coisa bonita acontecendo no mundo, no Brasil, no mundo todo, né? Um pensamento muito interessante que exige possibilidades da gente ter mais equidade e as pessoas serem mais gentis, mais amorosas, e a gente pensar no aquecimento global, pensar nas árvores, pensar nos povos indígenas, pensar nas florestas, desses desabamentos todos, que não são só aqui no Brasil. A gente, às vezes, pensa pequeno, né? Acho que só está acontecendo aqui. Está acontecendo no mundo todo. O problema financeiro, que tanto em Nova York, a Bolsa de Nova York, estão todos falando de 2023, vai ser muito difícil para o mundo todo. Uma espécie de depressão depois desses três anos, praticamente, né? De pandemia, de tudo fechado. E quando a gente ainda olha lá para a China, os carinhas recebendo as pessoas do aeroporto, todos cobertos de branco, que nem astronautas, né? Com botinhas e tudo. Quer dizer, ainda tem uma coisa grave acontecendo que afeta a espécie humana e que pode exterminar a espécie humana, talvez. Não todos, né? Mas muitos. Então, uma coisa até a gente pensar, estamos vivendo uma era muito complicada, uma era difícil, e é o momento de nós unirmos nossos esforços, nossas inteligências, nossos pensamentos, para um bem comum maior, não para o meu bem, da minha família, como se ela pudesse estar separada da família dos felinos, por exemplo, que está aqui do meu lado atormentando, pulando de um lado para o outro, você nem sabe o que significa ter esse gatinho aqui. Ele se chama Charlie. Eu acho que deram o nome Charlie, que foi naquela época em que aquela revista francesa, os integrantes da revista foram assassinados em Paris. Esse gatinho tem mais ou menos essa idade. E ele era de um casal que o noivo tinha alergia, e ele pediu para ele ir se casar com a moça, ele pediu então que desse o gato, porque ele passava muito mal na convivência íntima com os pelos dos gatos. E eu precisava porque tinha ratos aqui à volta. Falei, bom, como é que a gente, uma veterinária querida que mora aqui perto, disse assim, olha, o único jeito de você acabar com ratos é arrancando um gato. Porque só o cheiro do gato já espanta o rato, porque ele é aquele, é o predador do rato, né? E foi dito e feito. O gatinho chegou aqui tímido, pequenininho, e os ratos foram desaparecendo pouco a pouco. E é um pouco isso da nossa vida, né? As espécies todas têm os seus próprios predadores, né? E quando a gente respeita a vida na sua pluralidade, ela entra em equilíbrio e harmonia. Quando a gente desrespeita, nós temos problemas. Uma vez nos Estados Unidos, eles proibiram a caça dos viados. Tinha muito viadinho, tinha muita gente que gostava de tirar o alvo de caça, iam caçar viados, estavam exterminando os viados. E então houve uma lei que era proibido caçar viados. E aconteceu uma coisa contrária. Eles foram tantos, teve tanta reprodução de viadinhos, que estavam destruindo as florestas, porque eles costumam os chifrescinhos nas árvores, né? Estavam destruindo as matas, destruindo as plantações, e voltou-se a autorizar a caça aos bichinhos. Então tem um ponto de equilíbrio. Até onde nós podemos ir e até onde não devemos ir. E nós estamos aprendendo. E aprendemos juntos, não é? E lembrando a vocês que hoje é o segundo dia do mês de janeiro do ano Buda, 2589, ano cristão 2023. E como será esse ano? Eu não sei prever o futuro, mas eu acredito no Dharma e na lei verdadeira, que é o ensinamento de Buda, que tudo que existe tem uma causa e uma condição que vai ter um determinado efeito. Que causas e condições nós criamos, não só o ano passado, mas com a nossa vida. Não nos últimos quatro anos, nos últimos anos da espécie humana no planeta, nos últimos milhões de anos, mil anos, dois mil anos, cinco mil anos, que causas e condições nós temos criado e os resultados virão de acordo com essas causas e condições. Mas isso não é um sistema fechado hermético, que não pode mudar. O que nós podemos fazer hoje é mudar a nossa maneira de ser, de pensar, de falar e de agir, e nós transformamos o resultado de karmas criados lá no passado. Podemos transformá-lo para um karma benéfico ou prejudicial, vai depender de nós. O que vai ser esse ano? O que nós fizermos que esse ano seja? Ele não cai do céu, não é um milagre, não são outras pessoas, não é nem o governo em si mesmo sozinho, somos todos nós. Todos nós juntos criamos causas e condições para que a vida floresça, desabroche e seja boa, ou para que ela murcha e desapareça. Depende de cada uma e de cada um de todos nós. Então eu quero dar a vocês as boas-vindas a este ano. A este ano que nós vamos construí-lo juntos. Esses dois primeiros dias têm sido muito significativos, né? Tivemos no final do ano à morte do Pelé, o querido e amado Pelé, que eu vi jogar, eu assisti jogar aqui no Pacaembu, que é perto do templo, quando ele ainda era um menino, é sete anos mais velho do que eu, e eu lembro que ele tinha 15 anos, imagina, eu tinha oito, e o pessoal dizia, tem um menino, um jovenzinho de 15 anos, e claro, uma criança fica muito entusiasmada em ver que um jovem, então um jovem, pode já ser considerado um profissional. E hoje passou um pouco na televisão a vida dele, as dificuldades, as perseguições, mesmo dentro do time brasileiro, quando ele foi convocado, né? O pessoal não queria que ele usasse a ginga, então teve várias dificuldades, a vida dele não foi fácil. Eu lembro daquele grupo de rock and roll, chama The Queen, né? Que o Fred Mercury fez essa música maravilhosa, dizendo, we are the champion, mas para ser o campeão, it's not a bed of roses, não é uma cama de pétalas de rosas para você se tornar um campeão. Geralmente os campeões são forjados na luta, na dureza, na dificuldade, no sofrimento, isso nos leva adiante, isso nos estimula a resistência, a resiliência, né? De nunca desistir de seus propósitos, né? Isso é muito importante para todos nós. Mantemos os nossos propósitos? Como é que nós vamos viver este ano de 2023? Haverá solidariedade? Haverá compartilhamento? Haverá respeito? Haverá amor? Amor é gostoso. Amor nos deixa macios. Tem uma igreja que fala isso, escreve na porta, né? Deus é amor. Vocês já pensaram nessa frase? Você não precisa ser dessa religião, mas vocês pensaram como essa frase é bonita, é importante? O que a gente chama de Deus, do sagrado, que nós vamos chamar a natureza Buda, a natureza desperta, é amor, é relacionamentos de respeito, de solidariedade, de compartilhamento. Quando a gente fala de samadhi, que a meditação, o zen, nos leva a um estado chamado de samadhi, é um estado de percepção. Estamos interligados, interconectados a tudo que existe, a todas as formas de vida, e a tudo que nós criamos. A ruela da sua moto, os instrumentos de trabalho que você usa, que seja para pintar uma parede, que seja um computador, tudo é vida. Cada pedacinho de pedra, de terra, é vida, é vida que já foi vida, e que foi outras formas de vida, e que nós vamos reciclando num processo incessante. Como é que nós vamos reciclar agora a nossa vida no planeta em 2023? Será que nós só vamos pensar em viagens interplanetárias? Será que nós só queremos investir em equipamentos para a gente sair daqui, detonar o planeta e ir embora? Ou será que nós queremos resgatar a vida, que é tão bela aqui? E a gente vê, né? Às vezes a gente vê leuas, famintas, magrinhas, né? Lá pelos lugares onde elas habitam, que não é o Brasil. E a gente vê também os fogos que teve no Pantanal, as enchentes, as bombas, imagina a guerra lá na Ucrânia, gente. O que significa isto? Bombardear um país ao outro, para dizer, esse pedaço é meu. Nossa! Como é que nós ainda pensamos tão pequeninos? É por isso que aquele escritor, historiador de Israel, ele diz que a grande transformação do mundo vai ser através dos azém, da meditação. Quando as pessoas despertarem, despertarem e perceberem que não é uma fala solta que eu estou dizendo, é uma coisa que foi descoberta há mais de 2.600 anos, há 5.000 anos, há 10.000 anos atrás. Estamos interligados a tudo que existe. E quando nós cuidamos, nós somos cuidados. Quando nós descuidamos, temos acidentes, doenças. As pessoas estão até procurando as causas das nossas doenças atuais. Alguns dizem que é por causa dos produtos trans, de óleo vegetal, manteiga vegetal, que teve um momento que foi um pico, um animal engorda da colesterol e de repente a gente continua com colesterol alto. tem coisas que a gente tem que refletir na nossa alimentação, do nosso meio de vida, da maneira que nós tornamos sustentável a vida na terra. Sustentabilidade é isso, o que a gente deixa para as gerações seguintes? Nós vamos deixar os rios detonados ou nós vamos deixar os rios purificados? Vocês viram que aqui em São Paulo, o Rio Pinheiros já está muito melhor? Hoje as pessoas até já estão correndo, caminhando e pedalando à beira do rio, que era impossível por causa do odor fétido de todas as imundícias que chegavam até lá? Mas para isso tiveram que fazer o quê? Cuidar do saneamento básico das comunidades carentes à sua volta, que jogavam o cocô, o xixi, os restos todos iam parar no Rio Tietê. E o Rio Tietê, coitadinho, tinha sido bloqueado, ele estava travado, ele não flutufluía. Então está tendo todo um projeto de restauração, de reconstituição da fauna, da flora, para que a gente possa viver bem aqui. Esse planeta é lindo, ainda há muitas áreas que não são habitadas, ainda há muitas montanhas, muitas matas. Não é que a gente vai se espalhar e vai detonar tudo, fazer tudo virar deserto, não é isso. A gente pode criar causas e condições para ter mais de milhões de anos de vida aqui. E milhões de anos de prazer, de alegria, de contentamento, que o paraíso é aqui. Não é depois que a gente morre num céu imaginário, onde só espíritos flutuam. É aqui, nesses corpinhos, que não será mais o meu, mas será de netos, bisnetos, tataranetos, ou pessoas que nem sejam exatamente da minha consanguinidade, mas as gerações seguintes, que posso apreciar o nascer do sol, o pôr do sol, a lua que está num crescente tão bonito, não é? Crescente é muito auspicioso, que as coisas agora vão num crescendo, um crescendo de amor, de ternura, de cuidado, de respeito, de fazer parcerias. Nós fazemos parcerias com outros países, com outros povos, com nossos vizinhos. Em vez de ficar brigando com o vizinho, reclamando, indo à polícia reclamar porque o cachorro late, porque não late, o que é isso, gente? Cães ladram, na vida é movimento e transformação, mas o que nós podemos fazer como espécie humana é dirigir em que direção queremos que essa transformação ocorra. É nosso direito e dever. Eu acho bem importante isso, porque gostamos muito de falar de direitos humanos, não é? E quais são os deveres humanos? Só falamos de direito, tem direito a isso, tem direito à aquilo? Sim. E os seus deveres, quais são? O seu dever é escandalizar? O seu dever é impedir a alegria e o contentamento de outras pessoas? O seu dever é o feminicídio, o assassinato, a briga, o desconforto? Ou será que o seu dever é a cidadania respeitosa? A inclusão? Será que o nosso dever é só ter serviços particulares de saúde? Ou será que o nosso dever é investir no SUS e fazer que esse SUS seja para todos, não só para os pobres, para todos nós? Serviço de qualidade público para todos nós. E que as pessoas ricas possam fazer grandes doações quando forem atendidos em bons hospitais? Eu sou pobrezinha, eu não tenho muito, mas eu fui atendida pelo hospital Emílio Ribas quando eu tive Zoster, né? Eu tive Zoster aqui e fiquei um tempo hospedada lá, né? Fui atendida e muito bem atendida. O que eu tinha que ir aqui para dar, eu dei um aparelho de televisão para o hospital. É pouco um aparelho para aqueles centenas de quartos. Pois fiz doações, doações mensais, para apoiar esse hospital tão importante para nós. Talvez o maior centro de doenças infectocontagiosas da América do Sul. É importantíssimo. E eu fui hospedada lá, fui tratada lá, porque é o melhor lugar do Brasil para se tratar de herpes Zoster. E porque eu não tenho serviço particular de saúde. Eu sou do SUS, eu acredito no SUS. Então eu fui muito bem atendida. E a minha maneira de retribuir é ajudando, com o pouquinho que eu posso ajudar. Não posso dar fortunas, milhões, porque eu não tenho. Mas essa retribuição que pode vir das pessoas que sejam atendidas pelos médicos de primeira qualidade, professores universitários, que estão formando novos médicos, que não querem ser médicos para ficar ricos, que não querem ser médicos apenas para comprar 3, 4, 5 carros e avioenzinhos, né? Mas médicos que tenham a vocação verdadeira de cuidar, de gostar de gente, de saber que é possível trazer saúde para a população. É diferente, né? Uma vez estive na casa de uma família de médicos, e a mãe perguntou para a filha, minha filha, você está se formando agora, qual especialidade você vai ter? E ela estava pensando nessa e naquela, mas sabe o que, mãe? Acho que eu vou ser anestesista, porque quando estão fazendo a cirurgia lá, eu anestesio o paciente, eu só fico regulando, não tenho que dar tanto, eu posso estudar outra coisa. Eu gostaria, na verdade, de ter feito outra faculdade. Eu gostaria de ter feito uma outra faculdade. Eu fui fazer medicina, porque meu pai é médico, meu avô era médico, porque dá status social, porque eu vou ter consultório, e porque eu posso ganhar muito dinheiro, porque não vou precisar fazer plantões especiais se eu for anestesista. Falei, será, gente? Será que eu estou ouvindo bem o que essa jovem, bonita, linda, uma casa grande, muito boa, né? Um banquete que me serviram. Será que é correto esse tipo de pensamento? Ou será que eu quero servir a humanidade? Eu vou colocar a minha inteligência, a minha habilidade, para servir aqueles que precisam ser servidos. Existem, às vezes, umas mudanças de paradigma, né? Mudança de narrativa, de maneira da gente ver a realidade. Dia 26 de janeiro, é uma quinta-feira, está chegando, é logo, logo aí, nós vamos fazer um evento especial no Teatro Bradesco do Shopping Bourbon. Eu quero convidar cada uma, cada um de vocês que venham, tragam seus amigos, seus parentes, pessoas que vocês gostam, e também quem você não gosta, sabe? Pode trazer, porque vai ser bom. A gente vai fazer um Goquitô, que é a benção do ano novo, é revolver o Sutra da Sabedoria, que esse vento da sabedoria permeia todas as pessoas, todas as mentes, e coisas boas venham nesse ano novo. Segundo o horóscopo chinês, é o ano do coelho de água. Um ano macio, suave, onde a gente vai poder fluir, todos juntos, no Dharma de Buda. E é uma homenagem que faço, dia 26 de janeiro, é o dia do nascimento do fundador da nossa ordem no Japão, mestre Eihei Dogen. Ele nasceu em 26 de janeiro de 1200. Então vou falar um pouquinho dos ensinamentos dele, e vou fazer a seguinte questão para você. Qual é a sua pergunta? Qual a sua questão de vida? Essencial, fundamental? Venha refletir conosco. Teatro Bradesco, Shopping Bourbon, 26 de janeiro, 20 horas. Ingressos, uhul! Você pode entender o nosso cabelo, 为什么 você tem uma questão de vida? não tem uma questão de vida italiana,